E aí galera, tu, Barão na área, o canal Pica das Galáxias E aí galera, é inacreditável isso, cara, essa semana é a semana da alegria, tu, Barão tá feliz demais, porra, lendária no baú de madeira Agora o baú da coroa, tava batalhando aqui, veio, infelizmente eu tava abrindo sem gravar, eu tive que parar tudo e gravar junto com vocês galera Esse vídeo vai ser top, top, então galera, vamos lá, vamos clicar aqui pra vocês verem que não é mentira Olha isso, veio duas geminhas, top demais, olha só, cara, vamos lá, vocês verem que não é mentira Caraca, malandro, eu tô muito feliz, cara, olha isso, vai dar pra mim upar, eu vou upar até ele aqui, cara, vou upar ele aqui, ó Vamos melhorar ele aqui pro nível 2, caraca, que isso, cara, tá aí, tá aí, Supercell, pelo amor de Deus, Supercell, eu te amo demais Galera, esse vídeo merece muito like, muito like mesmo, eu vou trazer um deck jogando com ele, beleza, quer ver, o meu deck é esse aqui, ó Meu deck principal é esse aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele no lugar do Mega Servo, será que funciona no lugar do Mega Servo? Ou no lugar da Gang, hein, galera? Vamos colocar ele no lugar do Mega Servo, beleza? E eu vou tá trazendo batalha aqui junto com vocês daqui, cara, tô muito feliz Bota o like aí, galera, arrebenta no like, ó, aumentou um pouquinho, ó, pra 4.6 o deck, mas o deck tá insano, o deck é carne de pescoço, galera Eu vou trazer batalha aqui, olha se eu consigo fazer umas duas batalhazinhas aqui junto com vocês aqui, ó Tá saindo o som aí no fundo, que eu nem mexi em nada de notificação, não tirei nada pra poder gravar, galera Parada que tá acontecendo muito rápido, entendeu? Esse vídeo tá sendo gravado agora, no domingo, eu vou ver se eu posto ele na segunda ou na terça-feira, beleza, galera? Porque, caraca, top demais, top demais Eu tô postando um vídeo hoje muito foda também, que eu ganhei uma lendária no baú, sem fazer o bug, hein, galera? No baú de madeira, vai lá, vai assistir, vou deixar o link na descrição, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vou puxar uma batalha aqui e vamos ver se a gente tem sucesso com esse... Vou botar o deck aqui, esse Mago Elétrico no lugar do Mega Servo Vamos puxar uma batalha aqui e vamos lá, galera Vamos lá, galera, vamos que vamos e vamos lá Vamos pegar o Magicro lá, mandar um bom jogo e vamos fechar aqui que... Porra, a mão não vem nunca do jeito que a gente quer, galera, nunca do jeito que a gente quer Vou ter que soltar a nossa gangue aqui atrás, beleza? Vamos lá, ele tem golem, beleza? Vou soltar o nosso golem junto, não tem jeito Pra segurar aquele golem ali, o que vem por trás, vai ter que ser o nosso golem, cara Vai ter que ser o nosso golem, aqui atrás eu vou jogar o nosso... Vou deixar o Mago dele bater no nosso golem aqui, vou jogar aqui atrás o nosso... Ih, rapaz, ele tem o Mago Elétrico, hein, galera? Ele tem o Mago Elétrico Vou botar lá em cima, lá dele lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue E vou deixar só o... coisa aqui batendo, galera, vamos ver Vamos ver se a gente consegue levar aquele... vamos jogar um tronco ali pra ver se ajuda Vamos lá, jogamos um tronco Beleza? Hum, virou pra cá Aí é covardia, né? Aí é covardia, cara Aí é muita covardia mesmo Vamos ver, se ele não tiver nada pra jogar ali, ele vai chegar com tudo na torre, beleza? Chegamos com tudo na torre ali Cadê? Cadê? Pega Moleque, viramos o jogo, que top! Show de bola, galera! Olha isso, já era, já levamos aquela torre lá, beleza? Ele vai vir com o golem de novo Boa, vamos ver se a gente consegue botar o nosso golem aqui atrás, antes do dele Beleza, vamos lá, vamos lá A gente tem que se ligar que ele tá vindo com o mago elétrico e o mago, galera Mago elétrico e o mago Vamos ver aqui Vamos jogar aqui atrás o nosso mago elétrico aqui Pra ver se ajuda alguma coisa aqui, não ajuda Ele jogou logo a fúria ali, galera, beleza Tá maneiro, eu vou ter que me ferrar todinho aqui Porque o nosso golem tá indo com tudo Eu vou com o golem lá Vou tentar ir pra três coroas, galera Vou tentar ir pra... Morra, mano, três coroas, vamos ver Vamos ver como é que ele vai jogar lá Tô sem elixir, galera Ele vai levar nossas duas torres Mas eu vou jogar lá o bebê dragão lá E agora a gente vai dobrar aqui, beleza Olha isso Vamos ver se a gente consegue o relâmpagozão lá Pra gente jogar lá, galera, o relâmpago Joga o relâmpago, galera Ih, moleque Joga aqui, ó Show, galera Será que a gente vai... Opa Pegamos ali Hum... Beleza, beleza Não vamos conseguir dar o dano que a gente queria ali Mas vamos botar nosso golem aqui Que ele já veio com tudo, né, galera Ele já veio com tudo Vamos jogar nossa gangue Errei a mão aqui, galera Vamos jogar nossa ganguezinha aqui Show de bola, beleza Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Isso Joga o dragãozão Joga o nosso lenhador Porra, mago Para aí, mago Parou o mago ali Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Apitou ali, beleza Vamos explodir aquele mago ali Vamos jogar o tronco Jogamos o tronco, galera Ih, moleque Veio com tudo ali, rapaz Explodiu Galera Vamos ciclar nosso deck aqui, galera Vamos ciclar nosso deck aqui Para ver se a gente consegue alguma coisa Ele brotou outro golemzinho ali, ó Ih, moleque Vamos jogar o dragão Vamos jogar o dragão Rápido Ih, moleque Não dá, não Galera, não dá, não Puts, grilo Pega, pega Mata vocês aí Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver quem vai chegar Foi sinistro Foi carne de pescoço Foi difícil Foi difícil Mas vamos que vamos Galera Eu vou puxar outra batalha aqui Para a gente ver se a gente tem sanidade pura Eu quero mostrar o deck para vocês como funciona Pegamos um deck muito difícil E nós erramos bastante ali no jogo ali Mas vamos puxar outra aqui para a gente ver Se a gente está bonito, está blindadão Vamos lá Ó, está buscando aqui, galera Vamos com tudo Big Baba Big Baba Vamos lá Mandar um belezinha aqui, beleza Opa A mão não veio do jeito que a gente gosta Vamos lá, galera Eu não senti muita firmeza No Mago Elétrico Nesse meu deck Entendeu Aquela partida eu sofri para caramba Eu perdi uma partida já, galera Então eu não senti muita firmeza aí nele Aqui, beleza Então vamos lá Vamos jogar logo aqui Para a gente ver qual vai ser Beleza Parece que eu estava adivinhando Que ele ia vir cagando Adivinha dele Então vamos lá Vamos ver qual vai ser o deck dele aí Vamos ter que jogar um tronquinho aqui Que eu não vou tomar dano dessa porra não Não vou mesmo Tomar dano Tomara que ele não tenha Ih, rapaz Bebê Dragão Bebê Dragão Não tem jeito Bebê Dragão Vai, vai Explode nesses Isso aí Pegou Beleza Rapaz Levou o nosso dragão Puta que merda Beleza Vamos deixar Vamos deixar Vai levar a gente ali Vai ganhar Tá maneiro Tá Começamos mal demais Galera Mal e mal mesmo Vamos lá Vamos botar o nosso coletor aqui Vamos ver se a gente consegue A vantagem dele x Porque o nosso deck é pesado Quando ele encaixar o combo Já era, né galera Já era Vamos jogar para cá Ele com certeza vai zapar Quer ver? Vai jogar Jogou a bola de fogo ali Até que ajudou um pouquinho Beleza Ele jogou a bola de fogo Não pegou o nosso coletor Tá maneiro Opa Agora eu senti firmeza Vamos jogar um Porra, dei mole Galera Eu podia ter esperado Eu podia ter esperado Não era para ter feito Essa burra Não Esperto aqui Vamos jogar o nosso Boa Boa Conseguimos proteger Conseguimos proteger Tem que matar os servos Ele tem um executor Ele tem um executor Tá irado Parece que ele jogou Beleza Beleza Opa Lenhador vai levar Levou galera Agora a cobra vai fumar Para o lado dele Olha isso Não leva o gole Não Porra não Levou Graças a Deus Beleza Vamos lá galera Vamos lá Já levamos daquela torre Beleza Vem B Essa minha torre aqui Ou Partir para três coroas Beleza Pena que eu estou com pouco elixir Mas ele veio ali com Opa Vamos jogar aqui o nosso Golem aqui na frente Que nós temos bastante espaço Até chegar na outra Na outra parte da arena lá Porque nós já destruímos aquela torre Beleza Vamos ver o que a gente vai fazer aqui galera Opa Ele veio com Com o mago Vamos esperar aqui ó Opa Show Show de bola Vamos jogar logo aqui ó Pegamos Levamos o mago dele Beleza Vamos jogar aqui o nosso Ih moleque Agora chegamos com Com o lenhador Joga o tronco ali galera Joga o tronco Joguei o tronco Vou levar tudo Levei tudo Tá maneiro galera Tá maneiro Vou jogar aqui atrás O nosso O nosso mago elétrico Vou jogar o Vou ter que fazer isso galera Vou ter que fazer isso Por que? Vamos jogar logo o nosso Golem aqui atrás Porque ele vai vir com o corredor dele galera Tomara que ele não dê a zapada aqui no corredor dele Beleza Jogou a bola de fogo Vou jogar um tronquinho Isso aí Show de bola Agora vou pegar aquele mago dele ali Rapaz Aquele bichinho ali é chato Cara É carne de pescoço Jogou o segundo mago na arena Rapaz Que que é isso? Eu vou ter que defender aqui hein galera Vou ter que defender aqui Cadê? Coletorzinho aqui Coletorzinho aqui Beleza Vamos lá Quatro segundos galera Vamos jogar aqui ó Já era Ganhamos Show de bola galera O deck é muito bom Só que tem que praticar Se você tiver o mago elétrico Tu testa ele aí O mago elétrico Ou tu utiliza o mega servo Entendeu? Eu vou ser sincero com você Que eu gostei mais com o mega servo Mas com o mago elétrico Uma treinada boa Você sabendo cautelar legal ali É show de bola Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo Brota o like Compartilha Tamo junto Abração Fui